Bom, se tu chegou até esse vídeo, certamente tá por dentro deste escândalo que está acontecendo no futebol brasileiro. Este escândalo de manipulação de resultados, onde atletas que deveriam ser profissionais estão se aliando a criminosos, visando ganhar dinheiro sujo pra manipular uma das maiores paixões do brasileiro, o nosso futebol. E diante de toda essa situação, muitas coisas estão sendo ditas nas redes sociais. Algumas corretas e outras erradas. E muitas dúvidas têm surgido. E nesse vídeo eu vou te explicar todas elas, uma por uma. Qual o envolvimento da casa de apostas neste escândalo? Como as casas de apostas ganham dinheiro? O que pode acontecer com os atletas envolvidos? E qual o posicionamento das plataformas em relação a isso tudo? Um vídeo recheado de informações. Mas antes, já deixa o teu like neste vídeo pra mostrar que o vídeo é bom. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal. E muito importante, ativar as notificações no sininho. E como é de praxe, quem tá há mais tempo aqui no canal sabe, eu espero o teu comentário lá no final sobre toda essa situação. Mas vamos pra primeira parte. Como as casas de apostas ganham dinheiro? As casas de apostas basicamente ganham dinheiro com três variáveis. Cash, hedge e juice. E eu vou te explicar uma por uma. Começando pelo hedge. Hedge nada mais é quando o apostador erra sua aposta. Ou seja, perde. Ele investe dinheiro apostando resultado, em um cartão amarelo, enfim. Uma das tantas opções que a casa de apostas fornece. E acaba não acertando. Ou seja, o jogador perde e a casa de apostas acaba ganhando aquele dinheiro. Agora vamos falar sobre o cash, cash out. Quem aposta sabe que quando o apostador está próximo de acertar um resultado, próximo de acertar uma múltipla, enfim. Quando está acertando a sua aposta, as casas de apostas geralmente oferecem opção de cash out. O que é isso? A casa oferece um valor menor do que o valor total do prêmio apostado para o apostador encerrar a sua aposta. Não arriscar mais. Ou seja, pega um valor menor daquele prêmio, mas garante o dinheiro. Vai que mude. Vai que aconteça um gol no último minuto, enfim. É uma maneira da casa de apostas se proteger e não perder aquele valor final, aquele valor maior. O apostador ganha um valor menor e a casa deixa de perder, o que pode ser um prejuízo maior ainda. E agora, juiz. Juiz nada mais é do que uma fatia, do que uma parcela que as casas de apostas tiram das odds para garantir que sempre terão lucro, independente do resultado. Eu vou dar um exemplo bem básico. As odds nada mais são do que cálculos que as casas de apostas fazem de probabilidades de um resultado ou evento acontecer. Correto? Então vamos pegar um exemplo de jogo de cara ou coroa, onde tem 50% de probabilidade de cair cara e 50% de probabilidade de cair coroa. Ou seja, nós pegamos os 100% e dividimos pelas duas possibilidades, o que dá 50% para cada. Ou seja, neste caso, as odds corretas seriam de 2, tanto para cara quanto para coroa. E aí é que está o X da questão, aí que está o juiz. Ao invés de a casa de apostas colocar então as odds de 2 para cara e 2 para coroa, ela coloca, por exemplo, 1.90 para cara e 1.90 para coroa. Entendem? Esse 0.10 extra restante é a margem que a casa de apostas tira em cima da odd. Ou seja, essa pequena porcentagem que fica de fora garante sempre o lucro da casa. E no longo prazo que a casa de apostas tenha um saldo muito positivo. Bom, agora que já entendemos como as casas de apostas ganham dinheiro, vamos então para esse esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Porque muita gente tem dito, pô, as casas de apostas estão patrocinando quase todos os clubes brasileiros, patrocinando imprensa. É óbvio que teria esquema. Então é importante destacar, as casas de apostas são vítimas, neste caso. Sim, vítimas. São lesadas com esse esquema de manipulação de resultados. E o raciocínio, na verdade, é bem simples para mostrar que as casas são lesadas, são vítimas nessa situação. Digamos que o golpista aposte 50 mil na plataforma de apostas para ganhar 350 mil, um exemplo, caso acerte a aposta. Ele vai lá e suborna o jogador e o jogador faz o que é mandado. O golpista ganha os 350 mil reais. Quem tem que pagar para ele a premiação? A casa de apostas. Ou seja, quem sai no prejuízo, quem perde dinheiro, neste caso, é a plataforma de apostas. Ou seja, elas não têm nenhuma ligação com o esquema. Elas não têm nenhuma ligação com o crime. Pelo contrário, são lesadas. Perdem dinheiro nisso tudo. E aí há sempre aqueles que dizem, bom, se não tivesse casa de apostas, esses golpistas não teriam como cometer estes crimes. O que é uma balela. Todo mundo lembra do que aconteceu em 2005, aquele campeonato brasileiro manchado da máfia do apito. Não existiam casas de apostas no Brasil naquela época. E mesmo assim, houve manipulação de resultados. Querer proibir as casas de apostas no país, tentando privar aqueles que sim, a maioria, fazem bom uso delas, é tipo, dando exemplos, querer acabar com os bares no Brasil, porque alguns bebem e acabam matando outros dentro de bar, como nós vimos recentemente. Ou querer acabar com piques no país, porque tem golpistas que aplicam golpes utilizando piques. A solução não é proibir. A solução não é privar daqueles que fazem bom uso. A solução é punir severamente quem faz errado. Ou seja, os criminosos. E o que acontece com os jogadores que estão envolvidos, legalmente falando? Na esfera criminal, eles podem ser presos por até 6 anos. E na esfera desportiva, até o momento, o STJD negou banir do esporte. Mas sim, pode ocorrer uma suspensão longa. Estas são as punições que nós temos até o momento. Prisão e, na esfera desportiva, suspensão por um longo tempo. E por último, posicionamento das casas de apostas em relação à operação penalidade máxima e esse esquema de manipulação de jogos no futebol brasileiro. Nesta quinta-feira, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, formado por nove grandes casas de apostas, tanto do Brasil quanto do exterior, entre elas a KTO, emitiu nota defendendo a regulamentação das apostas no Brasil. Ou seja, o governo federal regulamentar o setor. Além disso, o Instituto também formou uma parceria com uma associação internacional que monitora apostas esportivas no mundo inteiro. Essa associação, inclusive, possui rígido sistema anticorrupção, emitindo alertas em caso de detecção de anomalias em apostas. Ou seja, como disse há pouco, não é do interesse das casas de apostas perder dinheiro. Não é interesse das casas de apostas terem seus nomes ligados a golpistas, ligados ao crime. E por isso, defende a regulamentação do setor para garantir mais segurança. E também formaram este instituto, que faz parceria com esta associação internacional. Bom, o vídeo ficou longo, mas espero que eu tenha conseguido sanar todas as suas dúvidas. Caso tenha mais, pode deixar aqui nos comentários. Mas não se esquece, se o conteúdo foi bom, tu gostou, serviu para te informar, envia para os seus amigos em grupos de WhatsApp, divulga nas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso à informação em tempos de tanta desinformação. E ah, não se esquece, se tu não deixou teu like lá no início do vídeo, deixa teu like agora, te inscreve no canal e também ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau!